Estou aqui na Oral-Sim Implantes com o Dr. Pedro Curucy. Não quero sentir dor. Com essa tecnologia nova, eu vou fazer uma reabilitação oral. E aqui na Oral-Sim, vou sentir dor ou não? Não. Hoje em dia, nós temos muitas medicações, os próprios implantes estão extremamente modernos, nós temos várias técnicas de cirurgia que elas vão evoluindo a cada ano, então você não sentirá dor. Pode vir bem tranquilo, bem seguro, que aqui você vai ser bem tratado e sem dor. Se você quer um sorriso assim, vem para a Oral-Sim.